Minuto Agro de Ouro, com Pablo Spayer. A soja caiu mais do que 3%, o trigo caiu quase 4%, sofreu bastante, enquanto o milho caiu em torno de 2%, se recuperou ontem na sexta-feira. O café também caiu com as condições do tempo favoráveis aqui no Brasil para a colheita. Já o açúcar, que saiu um alerta, a probabilidade de influência do fenômeno El Ninho sobre as lavouras aumentou de 75% para 90% de acordo com a Agência Climática dos Estados Unidos. E trouxe preocupação em relação à oferta na temporada 23-24. O açúcar estava caindo até quinta-feira. Ontem se recuperou e fechou quase no 0 a 0, com leve queda na semana. Bom, o boi gordo também subiu lá na CMR e terminou com 1,5% de alta. Notícias! O custo do cultivo de soja por hectare no Mato Grosso, o maior produtor do país, está 12% mais barato quando comparado à temporada passada, que foi considerada a mais cara da história pelos produtores. Ufa! Os estoques brasileiros de suco de laranja concentrado congelado caíram 15% no ano passado, com mais exportações para os Estados Unidos. Uma pesquisa do grupo Allianz, que ouviu 2.700 pessoas profissionais no mundo inteiro, destacou que as mudanças climáticas e a ocorrência de eventos extremos na natureza são os maiores riscos e preocupações para o agronegócio. Saíram as novas regras da Agência Nacional de Aviação Civil, o ANAC, e elas devem estimular o uso de drones no campo. Aliás, lá na Agrishow tinha cada drone que tá louco, vocês viram? Domingo passado, o Brasil iniciou a maior exportação de touros guzerá por via aérea, desde que a raça zebuína indiana chegou aqui no Brasil na década de 1970. No total, serão 312 tourinhos, 155 deles, melhoradores, já foram enviados ao Senegal, num Cargir, num Boeing 777. Oi, tourinhos! O dólar terminou a semana com 0,5% de queda aos R$ 4,92. Eu sou o Pabllo, um bom sábado a todos! Oi, tourinho! Oi, tourinho! Minuto Agro de Ouro, com Pabllo Spayer.